Música Oi gente, aqui é a Carol O vídeo de hoje é um vídeo curtinho, bem rapidinho De uma receita da Starbucks de Pink Lemonade Na receita original da Starbucks, eles usam um chá que chama Pestle E como eu não encontrei aqui no Brasil, eu pesquisei E tô usando um chá muito parecido, que é o chá de hibisco Se você encontrar esse chá que eles usam na receita original É melhor você usar ele, que aí vai ficar mais parecido E se você gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva E se você já é inscrito, me fala se você gostou desse vídeo, deixando seu like Então vamos lá pro tutorial Música Música Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado dessa receita E além de ser muito gostoso e muito refrescante Dá umas fotos lindas pro Instagram Então eu espero muito que vocês tenham gostado Todas as minhas redes sociais vão sair linkadas aqui embaixo Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal pra mais novidades E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo Música Música Música